Vem pra cá, olha, hoje é dia de fazer as contas aqui no Vida e Saúde e saber, será que dá pra levar uma alimentação saudável sem sofrer tanto orçamento? Porque as finanças realmente são uma parte muito importante a ser administrada na nossa família, não é mesmo? Então, muitas famílias passam por dificuldades financeiras e economizam de muitas maneiras também. E com o passar do tempo foi criado um tabu, um tabuzão mesmo de que comida natural, de que comida saudável são comidas mais caras. E assim, esse tipo de alimentação ficou associada só pra pessoas de classe mais alta. Mas eu quero saber, será que é possível se alimentar bem e sem gastar muito? Como é que a gente consegue aproveitar os alimentos que a gente compra? E quais são esses alimentos que a gente também precisa comprar? Bom, a gente convidou uma pessoa muito especial pra responder essas perguntas e tirar todas as suas dúvidas e ela é a nutricionista Adriana Boganha. E você vem com a gente nessa conversa, pode participar, pode dizer como é que tá sendo aí na sua casa, como é que você já tentou fazer essa mudança. Manda aqui no nosso WhatsApp. Hoje tá funcionando, gente? Tá funcionando. A gente vai trazer aqui na tela a sua pergunta, a sua dúvida. Ou, quem sabe, o seu testemunho. Tá? Tá aberto. Nosso número é 12982-666-0004. Também tem o QR Code bem aqui, ó. Isso, aproveita. Escaneia ele com o seu celular e você vai ser levado ao nosso contato. E aí, é só participar. Adriana, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Tava com saudade já, tudo bem? Tudo certo, Teru. Também tava morrendo de saudade. É sempre um prazer enorme gravar com vocês. E olha, eu gosto muito de conversar com você porque você entende do assunto, mas também entende de gente, entende de povo. E é muito importante combinar as duas coisas, né? Não dá pra ficar só no ideal sem entender a realidade. Comer saudável é caro ou não é, doutora? Olha, Meteru, isso é mais um mito do que uma verdade, né? A ideia, né, de que comer saudável, como você falou, caiu no tabu. As pessoas, quando pensam no que é saudável, remetem a alimentos diet, alimentos diet, alimentos processados, a barrinha de cereal e esquecem que o básico ali, o arroz, o feijão, as verduras, os legumes, essa é uma alimentação saudável, balanceada e que não custa caro. Então, existem mais tabus, crenças em relação a isso e falta de informação também. que acredito que hoje nós vamos aí informar as pessoas pra que tenham melhores escolhas. Bom, Andri, então é o seguinte, a gente preparou aqui um checklist com dicas úteis pra comer saudável gastando pouco. Eu queria que você me ajudasse aqui a compreender essas dicas ampliando os conceitos. Por exemplo, a gente precisa ter o básico na nossa dispensa, no nosso armário, no nosso prato. Que básico seria esse? O básico, o básico de todo dia, o arroz e o feijão aí, né, que é um prato super consumido aqui no Brasil, as frutas, as verduras, essa deveria ser a nossa base, a base da nossa alimentação, não só a base do vegetariano, mas a base de toda a população brasileira deveria ser arroz, feijão e os alimentos minimamente processados, que são as frutas, as verduras, os legumes, os grãos. Existe aí um tabu que são mais caros, mas nós vamos provar que não. Tá. Vamos pro próximo item aqui da nossa dica de alimentos que ajudam a gente a comer bem sem gastar muito. Preparar corretamente. De que maneira? Exato. Muitas vezes, Teru, nós acabamos desperdiçando partes do alimento ali que nós poderemos aproveitar, por exemplo, o abacaxi. Eu posso fazer um chá maravilhoso do abacaxi, né? Então, utilizar talos, utilizar a casca daquele alimento, nós desperdiçamos muito. Então, se a gente usar o alimento de forma integral, e hoje em dia tem várias receitas, tem muita coisa na internet mostrando como aproveitar o alimento de forma integral, realmente nós vamos economizar muito. E na parte que geralmente nós descartamos, casca, talo, é onde ficam as fibras, que nos dá mais saciedade, ou seja, menos fome. E nós estamos jogando aí o nosso dinheiro no lixo, né? Tá. Vamos seguir em frente, porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje aqui. Mas a pesquisinha, a comparação de preços também ajuda muito nessa economia, né? Com certeza. E aí entra o planejamento, né, Teru? Então, se eu me planejo, se eu sei onde fica mais barato, então, por exemplo, vou frequentar a feira, que é mais barato. Então, se planejar, saber aonde comprar, é super importante aí pra ter essa economia, né? Outro dia aconteceu de eu comprar uma couve linda na feira e acabou que eu não preparei durante a semana e perdi ela todinha. Foi um maço de couve, foi só R$2, você fala, mas é uma perda mínima. Mas a gente, às vezes, quando não faz esse planejamento, a gente corre risco de desperdiçar. Aqui nesse planejamento também entra um cardápio, além dessa pesquisa de preços, né? Um planejamento que eu vou comer naquele prazo. Exato. Então, é muito legal fazer um cardápio lá com a família, não precisa ter muita instrução pra... A gente vai ajudar aí a montar, a compor um prato, né? Mas aí, por exemplo, no domingo, que é um dia mais tranquilo, planejar com a família o que vai comer, o que já pode ser higienizado no domingo, o que já pode ficar cortado, deixar nos potes, pra facilitar, né? Durante a semana. Muitas famílias chegam tarde em casa, não tem o tempo ou não tem a disposição e aí acaba perdendo. Então, se você comprou, por exemplo, o maço de couve no domingo, quando for na sexta-feira, se você não deixou já organizado, higienizado, facilmente você vai perder, né? Porque precisa aí de um pouquinho mais de tempo pra preparar, pra higienizar. Então, se organiza uma vez na semana pra deixar tudo preparado, já picado, que vai facilitar e vai evitar desperdícios. O local onde eu escolho comprar também esses alimentos, como por exemplo os grãos, né? As fibras, os feijões, as castanhas, também eu consigo economizar bastante se conseguir comprar a granel, né? Porque aí eu posso fracionar, não preciso comprar de quilo, eu não preciso comprar o fardo, eu não preciso comprar o pacote inteiro, eu posso usar pouquinho, né? Exato. E sem contar que fica mais barato porque nós não pagamos também pelo rótulo, pela embalagem que acaba encarecendo o produto. E como você falou, você vai comprar ali a quantidade que você precisa, não precisa comprar um quilo, né? Compra 100 gramas, geralmente esses alimentos, eles têm uma alta rotatividade, então são alimentos frescos, né? Que você pode comprar ali. Então, produtos da granel é uma ótima forma de economizar aí. Gente, hoje em dia dá pra comprar a granel até pela internet, tá? Basta dar uma pesquisadinha aí, eles entregam pelo Brasil inteiro. É claro que vale muito a pena a gente estimular o comércio local, se tem uma loja na sua cidade, eu indico Carambola em Itapeva. Quem tiver por aí na região pode passar lá, que tem produtos de ótima qualidade, mas quem não tem uma lojinha dessas na sua cidade pode usar a internet. E eu queria falar agora de um item muito interessante que vale a pena prestar atenção, substituições inteligentes. Às vezes a gente quer comer produto da Superbom, tofu, cogumelo fresco todo dia da semana. Não é bem assim, né, Adriana? Exato. Então, ah, por exemplo, eu não como o hambúrguer, então eu vou comprar um hambúrguer vegetariano. Isso vai encarecer, né? Existem várias receitas aí que vocês podem utilizar os alimentos in natura mesmo. Uma opção que eu achei bacana, Teru, é essa almôndria que vocês vão fazer usando a lentilha, né? Porque é algo que vocês vão utilizar o produto a granel, certamente, e vão fazer um prato aí principal para o dia a dia, com certeza com um custo bem acessível, né? Acessível. Agora, se eu compro no mercado aquela do pacotinho, vai estar mais caro. Se eu compro a granel... Exato. E na época certa também, a gente vai falar daqui a pouquinho agora de sazonalidade, aí tem outro valor. Então, presta atenção. Aliás, chegou uma interação aqui sobre substituições inteligentes que eu quero trazer na tela. Vamos ver se a doutora pode ajudar a gente. A Elísia Silvia. Silvia está perguntando o seguinte. Quero saber se meu filho, que tem 18 anos, que parou de comer totalmente todo tipo de carne, corre o risco de ficar doente ou anêmico, comendo apenas arroz, feijão e salada. Quero saber aqui a verdade. Dona Elísia quer saber aqui também. Está preocupada com filhão? Está na moda? Tem gente querendo fazer essa mudança alimentar? E as mães piram, né? Ficam de cabelo em pé. Fala pra gente, Dri. Tá certo. É até interessante, né? Quando ela escreve lá, apenas arroz, feijão e salada. É importante compor um prato. Óbvio que vai ter frutas e castanhas nas demais refeições. Assim, eu imagino. Mas um prato bem feito, né? Que tenha lá uma porcentagem do arroz, que nós vamos explicar daqui a pouco. Que tenha um tipo de leguminosa. Que tenha lá uma variedade de legumes e verduras. Certamente vai ter a quantidade de proteína que uma pessoa precisa. Então, eu nem falo substituição, né? De trocar a carne. Não, é uma opção ali. É uma composição adequada, né? É uma composição perfeita, Teru. Então, sim, é possível se alimentar basicamente com esses alimentos e não ter uma carência nutricional em relação à proteína. Ô, Dona Elísia. Mas tem que ter a questão da variedade, né? Dona Elísia, chega mais que agora eu quero mostrar aqui um prato de arroz e feijão. Aliás, eu não vou mostrar o prato não, mas eu quero mostrar o seguinte. Tem que ter integral. Então, esse arroz integral, ele tem um valor diferente do arroz branco, né, Adriana? A gente já está ganhando aqui um valor proteína, fibra, muito maior nessa escolha. Isso, exatamente. E tem mais fibras, o que gera mais saciedade, tem mais proteína, muitos minerais e vitaminas que são perdidos no processamento, né, de retirada das fibras. Então, aí já é um up, né, esse arroz integral. Agora, vem comigo que a gente quer te mostrar quando é que é melhor comprar quais alimentos. Porque, às vezes, você está lá, pleno junho, e seu filho te pede um pêssego, só se for em caldas, né, doutora? Porque a gente precisa comprar o alimento que é da época. É aquele alimento que vai ser... Quais são as vantagens de comprar, por exemplo, de janeiro a abril, a rúcula, a escarola, a selga, o repolho, quiabo, kiwi e a lista cega. A gente tem uma produção, nessa época do ano, de alguns alimentos que realmente vão ficar mais baratos e tem outras vantagens. Isso, a forma do cultivo, né, então, pode perceber, no inverno é mais difícil de você encontrar as folhas. E quando as encontras, tem um valor um pouquinho mais caro, porque o armazenamento, para que essa folha, ela não se estrague no transporte, na produção, é um pouquinho maior. Isso gera um custo, né? Então, é muito legal sempre se atentar aí à sazonalidade dos alimentos que estão em alta, né, em cada época. E aí, por exemplo, se você quer conservar um alimento, ou você gosta muito do tomate, ou você gosta muito do pêssego, quem sabe, então, congelar para que essa fruta fique mais tempo lá no seu frio? Isso, você vai utilizar de uma outra forma, né? Tá. Mas essa questão da sazonalidade e ficar de olho no período aí dos alimentos é super importante. Pensando que você vai ter aquilo lá por um pouquinho mais de tempo, né? Sim, e assim, normalmente essas verduras, essas frutas da época, da estação, são mais gostosas, são mais docinhas e são mais baratas. As vantagens, vamos para de maio a agosto, é aquela épocazinha que pega todo o inverno, um pouquinho ali também do outono. A gente tem aí uma lista grande, tá? Couve, rabanete, espinafre, agrião, mandioquinha, mandioca, morango. Tem aqui várias frutas cítricas, né? As mexericas, as laranjas, carambola. Enfim, a lista tá aqui representativa porque, na verdade, dá para falar do abacate, banana. Tô lendo aqui, tô lendo, sabe por quê? Porque você pode encontrar a sazonalidade de alguns produtos pela internet, inclusive por regiões do Brasil. É, porque às vezes tem algumas coisas aqui que são produzidas o ano inteiro em algumas regiões do Brasil, né? Ou a maior parte do tempo. E, doutora, eu quero mostrar aqui também a sazonalidade de setembro a dezembro, que é justamente essa época que a gente tá agora. Vou abaixar aqui, gente. Tem jabuticaba aí no pé? Tem. Tem inhame, couve-flor, brócolis. Tá mais barato, gente. Vamos aproveitar. O palmito, para quem mora em região que produz palmito fresco, é agora. Pimentões. Tá chegando a época das ameixas, nectarinas, pêssego, melancia. Sabe aquelas frutas de final de ano? É isso aí. Cenoura. A lista segue. Eu tenho aqui uma lista gigante dessa época. Novembro, olha. Aspargo, berinjela, beterraba. E é interessante que, assim, que às vezes fica um pouquinho de tempo, depois dá uma paradinha, volta de novo. Mas o importante é a gente não perder essa oportunidade. Dá para fazer coisas e congelar. Dá para fazer umas lasanhas de berinjela, congelar. Já pensou? Agora, doutora, é o seguinte. Eu tenho pratos aqui. Vou começar com janeiro a abril. Começo do ano. A criançada começou a escola de novo. Vou montar um prato com alguns alimentos dessa época do ano, ó. Eu quero tomate nesse prato. Eu quero quiabo nesse prato. E eu quero uma saladinha. Vou desmontar aqui, gente, ó. Rúcula. Vai, massa inteira? Não é muita salada. Rúcula. Ó aqui. Está um pratão. A gente colocou tudo cru aqui, gente. Só para demonstrar. Então, tem quiabo, tem tomate, tem arroz e feijão. Seria um prato completo, doutora? Então, vamos lá. Nós temos aí a parte do carboidrato, né? Que vem do arroz, que vai nos dar a energia. O feijão, que vai ser a proteína. Inclusive, o prato que você está montando aí é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, né? Onde 25% do nosso prato tem que ser composto de carboidrato, que vai nos dar a energia. Que pode ser o arroz, pode ser a batata também, pode ser algum outro tubéculo. 25% você vai colocar a sua proteína. Aí, no caso, é o feijão, mas poderia ser alguma outra leguminosa, lentilha, ervilha, grão-de-bico. E 50% do prato tem que ser composto pelos legumes e verduras. Então, pensando na proposta da Organização Mundial da Saúde, esse prato está adequado para o consumo. Inclusive, em relação às proteínas, né? Porque você não vai conseguir, você não vai atingir só com esse prato. Mas, com a alimentação completa durante o dia a dia, consegue atingir a quantidade de proteína adequada. Mas aí, começou a chegar o friozinho, maio, junho, julho, agosto. E aí, eu sinto vontade de comer alimento mais substancial. Vou pegar aqui, olha, uma mandioca. Vou pegar aqui, rabanete de salada. A gente tende a diminuir a salada durante o inverno, mas não pode descansar, não pode vacilar. Vou pegar aqui um agriãozinho e vou pegar mais essa mandioquinha aqui. E eu quero que você me fale se ainda assim está completo. E eu vou pegar um morango de sobremesa, doutora. Tá certo. Então, vamos lá. No inverno, nós gastamos mais energia por conta do frio, né? Que o nosso corpo, ele precisa gerar mais calor. Mas, esse prato aí poderia ficar um pouco menos energético, né? A intenção é a gente utilizar uma fonte só de carboidrato. Então, a pessoa pode escolher o arroz ou a mandioca ou a mandioquinha, né? Ah, hoje eu vou comer a mandioca. Deixa o arroz para um outro dia. Hoje eu vou comer... Entendi. Um purezinho. Eu vou esconder esse arroz aqui. Vou deixar só um dos dois e caprichar um pouco mais nessa salada. É isso? Isso. E aí, dá aquela preguicinha de comer salada no frio, porque é gelado. Então, também pode optar pelos legumes cozidos, né? Então, as verduras, o chuchu, uma abobrinha. Mas é legal ter sempre alguma opção do cru também. E o morango é legal ter, o morango é rico em vitamina C, né? O nosso corpo precisa. E após as refeições, a vitamina C, ela potencializa a absorção do ferro que foi consumido aí do feijão e dos vegetais verdes escuros. Então, sempre uma sobremesa rica em vitamina C, super importante aí para quem preza pela absorção do ferro. Bom, e esse ano o inverno foi rigoroso, teve até neve, mas a gente venceu. E agora a gente está chegando em uma estação mais quentinha. E eu vou colocar aqui alimentos bem coloridos no meu prato. Vou pegar aqui, olha, até um palmito, um pimentão. Vou colocar umas castanhas aqui, porque agora a gente consegue ter... Eu estou colocando aqui amêndoas, mas podia ser um amendoim, podiam ser nozes, podiam ser... Deixa eu até mudar de lugar aqui para você poder enxergar direitinho. E assim, eu coloquei uma quantidade pequena de propósito e tem mais verduras aqui, gente. Está quase um yakisoba no meu prato, doutora. E eu vou colocar uma ameixinha aqui de sobremesa, adoro ameixa. E aí, está bom assim? Também está super completo. A ameixa aí vai ser a sobremesa rica em vitamina C. Tem as castanhas, né? Que você pode combinar, você pode fazer um croquete, um bolinho ou acrescentar no arroz. Também super composto, prata, adequado, equilibrado. E se preparar para pensar, não tem um alto valor aí. O custo dele, o custo-benefício, ele é bem baixo, né? Bom, então a gente tem que usar a cabeça na hora de fazer essas escolhas alimentares, pensando em aproveitamento, planejamento, pensando em sazonalidade. E pensando o seguinte, depende da sua atividade, você vai precisar comer mais ou menos. Se você trabalha pesado, trabalha com limpeza, trabalha com pedreiro, com plantação, obviamente o seu corpo precisa de um pouquinho mais de energia. Então, tem que caprichar nos carboidratos, batata, no arroz integral e tudo mais. Agora, se você fica em escritório o dia todo, capricha nas fibras para controlar essa ansiedade. Porque quando a gente fica em escritório, doutora, dá vontade de beliscar uma bala, um bombom toda hora. Agora é o seguinte, chegou uma interação que eu quero trazer aqui. Tá aí ainda? Tá na agulha? Põe na tela, vamos ver. A Aline tá querendo saber se, deixando as frutas já descascadas e cortadas em potes, elas perdem as vitaminas. Tem gente que faz isso no domingo, por exemplo, para agilizar, compra lá um melão, deixa ele todo picadinho já num pote, um mamão, melancia, uva lavada. E aí, doutora, a gente perde dessa maneira, nutricionalmente? Olha, Teru, tem vitaminas que são super... Resistentes. Por exemplo, algumas sensíveis e outras resistentes. A vitamina C é só no ato de você espremer perto, mas a perda é mínima, ainda compensa deixar os alimentos picados, higienizados, ainda compensa. A perda é mínima, vale a pena se organizar, se planejar e deixar tudo nos potinhos. Melhor então, Aline, ter um pouquinho dessa perda, mas usar, do que ficar achando que não vale mais a pena e ficar com deficiência. Agora é o seguinte, gente, recado final aqui. Se você optou por uma alimentação mais saudável, tem que ter variedade. Nada de comer arroz, feijão, alface e uma rodela de tomate achando que vai ter todos os nutrientes. Tem que variar esse prato, colorir esse prato e a gente pode te dar muitas dicas aqui, todos os dias na nossa bancada e também pelo YouTube. Doutora, quero te agradecer pela participação. Quem quiser conhecer mais do trabalho dela, acessa lá no Instagram, arroba Nutri Adriana Adri Boganha, desculpa, arroba Nutri Adri Boganha, lá no Instagram. Um beijo até mais, doutora. Beijo, Teru. Tchau, tchau. Muito bem, vou tirando meu avental por aqui, porque a gente vai fazer um bloco, uma pausa rapidinho para o bloco anterior, para o bloco seguinte, opa. E a gente vai ter aqui, fighting. Ana Lopes está aqui, Tânia Santos já está aqui e as duas prometem um treinão muito legal com você. Além de tudo, ainda tem bolinho de lentilha aqui na bancada do Vida e Saúde e eu quero te ensinar essa delícia já já. Voltamos em alguns minutinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho